A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 1 a 11 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que eu havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram também matar Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Querido irmão, querido irmã, estamos na Semana Santa. Há vários personagens que participaram de toda a trama de acontecimentos que precederam a morte e a ressurreição de Jesus. Três figuras, Marta, Maria e Lázaro, eram aquele grupo de amigos que certamente Jesus visitara muitas vezes. Pessoas muito queridas. Marta com a sua disposição para servir, Maria que ouvia Jesus, Lázaro que acompanhava e Maria que faz esse gesto inusitado. Derrama aquele perfume caro sobre os pés de Jesus. Ela vai se expressar com toda a disposição do seu coração, manifestando um ato de amor. O que vale mais? O Papa recentemente observou que alguém tinha morrido de frio nos arredores do Vaticano e ele ficou sabendo. E a observação dele era tão humana quando ele dizia assim, nenhuma carícia, nenhuma atenção foi dada àquela pessoa. E nosso Senhor no Evangelho que ouvimos agora nos fala da importância da ternura, da carícia, da atenção, do serviço, a proximidade. Não é só aquilo que tem preço, é que vale. Vale o amor, vale a atenção das pessoas umas com as outras. Aprendamos nessa Semana Santa que corre a dar valor àquilo que realmente não passa. É palavra de vida eterna.